Então eu perguntei, quem quer ser milionário? Levanta a mão aí. E quem quer ser bilionário? Levanta a mão. Então como é que a gente aprende a ser bilionário? Acessando a mente de um bilionário, pelo amor de Deus. E ele está aqui, senhoras e senhores. Então de pé, de pé, de pé. Tu vai ser bilionário sentado? Não vai. De engraxate é bilionário. Ele é fundador e presidente do Ser Educacional. Um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com mais de 130 mil alunos espalhados em 30 unidades no país, senhoras e senhores. Aplausos, gritos histéricos e roupas rasgaradas para Jean-Quiê e Diniz. Não tem vídeo, sem beleza. Olá, gente. Boa tarde, gente. Aplausos, gritos histéricos e roupas rasgaradas para Jean-Quiê e Diniz. Aplausos, gritos histéricos e roupas rasgaradas para Jean-Quiê e Diniz. Aplausos, gritos histéricos e roupas rasgaradas para Jean-Quiê e Diniz. Aplausos, gritos histéricos e roupas rasgaradas para Jean-Quiê e Diniz. O final counter O final counter Essa música é dos imparáveis Quem é imparável aqui? Quem é obstinado aqui? É isso aí Olha para o seu amigo e diga Eu sou obstinado Eu sou obstinado É isso aí Meus amigos Prazer estar aqui com vocês Quero cumprimentar inicialmente Meu querido amigo Kaiser Registrar a satisfação de estar aqui Nesse evento sensacional Evento maravilhoso Cumprimentar todos vocês Quero que todos se sintam abraçados Um beijo pra todos É uma satisfação enorme estar aqui Pra falar sobre um tema Que eu sou apaixonado Que é superação de adversidades Para transformar sonhos em realidade E o que é superação de adversidades? É empreendedorismo Meus amigos É empreendedorismo Logo amigos ricos Poderosos Extraordinários E bilionários Quero dizer que Eu preparei Essa fala aqui pra vocês Com muito carinho Pra que possa tocar Não só A mente de vocês Mas o coração de vocês Olha que eu chamei vocês De amigos ricos Poderosos Extraordinários E bilionários Porque todos vocês são Vocês são ricos Extraordinários Milionários E até bilionários Em primeiro lugar De energia De força De ousadia De coragem De determinação De disciplina De compromisso De persistência De iluminação divina Sobretudo de iluminação divina E sabe o que é isso Meus amigos? É o maior combustível Que todo ser humano tem Para chegar ao sucesso A prosperidade A hiper prosperidade Ensinada por Piero E a riqueza financeira Todos nós podemos Conseguir sucesso Prosperidade E riqueza financeira E chegar a casa Do milhão E até do bilhão Se eu Que saí de uma pequena cidade Na Paraíba Que não tinha nem no mapa Santana dos Garrotes Conseguir chegar lá O que é que vocês não podem? Diga assim Para os seus amigos É possível É possível Se janguei Se janguei pode Eu posso Se janguei pode Eu posso E pode mesmo E pode mesmo Queria dizer Queria dizer para vocês Que a minha vida inteira Foi cheia de Dificuldades De obstáculos De adversidades Muitas adversidades Muitos obstáculos Muitas pedras No caminho Mas também Sempre foi cheia De Muito idealismo De muitos sonhos De muita luta De muito trabalho De muito estudo Muita gente Fica dizendo Não precisa estudar Precisa sim De muito estudo De muito conhecimento De muita luta Com determinação Com disciplina Com foco Com persistência Com dedicação Com compromisso Com os meus sonhos E olha que são Sonhos grandes Para terem uma ideia Eu nasci em Santana Dos Garrotes Na Paraíba Tem paraibano aqui? Levanta a mão aí Algum paraibano? Caramba Só dois Tem nordestino aqui? Levanta a mão Aí tem muito nordestino É isso aí Os nordestinos São guerreiros Como o povo brasileiro É guerreiro O povo brasileiro É muito guerreiro Filho de pais Que não tiveram A oportunidade De estudar Pais analfabetos Agricultores Quando eu tinha Seis anos de idade Meus pais Fugindo da seca Se mudaram Para Naviraí No Mato Grosso Agora Lá em Santana Dos Garrotes Na Paraíba Sabe qual Foi Qual era O meu maior sonho Era uma casa Cheia de pão doce E por que Uma casa Cheia de pão doce? Porque eu só podia Comer pão doce Aquele pão doce Meladinho assim Melacadinho Aos sábados Quando meu pai Que eu morava No sítio Saia do sítio Ia para a feira Comprar O pão doce E eu ficava sonhando Chegar a outra semana Para comer um pão doce Então meu primeiro Grande sonho Foi uma casa Cheia de pão doce Quando eu tinha Seis anos Meus pais se mudaram Para Naviraí No Mato Grosso E foi lá Que eu montei Meu primeiro empreendimento Uma caixa De engraxate Fui engraxate De rua Aos oito anos De idade Com muito orgulho Essa semana Eu estava em Recife Estava visitando A sede Do grupo Seu Educacional E disse Para dar um mergulho Na praia E tinha um senhor lá E ele disse Para mim Que já fazia uma semana Que ele sabia Que eu estava em Recife E estava me esperando Lá na porta Da minha casa Perigoso Mas E aí eu perguntei O que ele estava fazendo lá Ele estava com a caixa De engraxate Para me dar de presente Ele disse Que quando eu era estagiário No Tribunal de Justiça Em 1983 Ele trabalhava No Tribunal de Justiça E já dizia Para ele mesmo Que me via Como uma pessoa diferenciada Uma pessoa guerreira Uma pessoa Trabalhadora Lutadora Que procurava Angarear conhecimentos E aí ele me viu Ele acompanha A minha história E queria dar Aquela caixa De engraxate Para mim Foi aí Que eu botei A caixa Nas costas Sai caminhando Na praia Com ele Conversando Com ele Muito interessante Aquele gesto Simbólico Daquela pessoa Então Aos oito anos De idade Eu era Engraxate De rua Agora Como o empreendedor Ele é ambicioso Meus amigos E ambição É virtude Vocês sabem disso Ambição É virtude O que não é virtude É ganância Você não pode ser ganancioso Mas tem que ser ambicioso Eu via Lá na cidade De Naviraí No Mato Grosso Meus colegas De ruas Ganhando dinheiro Mais que eu Vendendo laranjas Pocãs E aí eu resolvi Vender a caixa De engraxate Comecei a vender Laranja De casa em casa Agora Até para você Empreender Em pequenos negócios Você tem que Conhecer O produto Uma das características Dos empreendedores De sucesso É o conhecimento Eu não tinha conhecimento Sobre a safra Sobre aquele produto Que na época Não tinha tecnologia E a safra Era sazonal Seis meses depois Acabou o meu negócio Porque acabou a safra Da laranja Foi aí que eu comecei A vender picolé De casa em casa Com muita criatividade Eu dizia Porque a criatividade É uma das chaves Para o sucesso Para a prosperidade Para a riqueza financeira E eu saia vendendo Picolé de casa em casa Dizendo Olha o picolé Importado das Américas E olha que dava certo As pessoas não entendiam Aquilo Mas dava certo Quando eu fiz dez anos Meus pais se mudaram Para Pimenta Bueno Em Rondônia E lá em Pimenta Bueno Eu trabalhei De office boy Trabalhei de vendedor De roupas Em lojas Trabalhei de garçom E até de locutor infantil No programa Na rádio difusora O ouvinte é quem manda Ligue para cá Peça a sua música Ofereça a sua amada Quatorze anos de idade Eu terminei o primeiro grau Lá em Pimenta Bueno E não tinha segundo grau E aí meu pai Que não teve oportunidade De estudar Queria que eu fosse trabalhar De agricultor No sítio Mas eu Já era Um inconformado Compulsivo Com aquele status quo Com aquela situação difícil Com aquele estágio De pobreza Foi aí que eu disse Eu quero estudar Meu pai Porque eu sabia Que a única forma Que eu poderia Ter uma mobilidade social Seria através da educação E eu digo E escrevo Que educação muda vidas Histórias e destinos A educação mudou a minha vida Minha história E meu destino E foi um curso Que mudou a minha vida Curso de datilografia Quem fez o curso De datilografia A STFG aí Aquele curso mudou A minha vida Porque quando Eu fiz quatorze anos Não tinha O segundo grau lá Que é o ensino médio Lá em Pimenta Bueno Meu pai queria Que eu fosse trabalhar No sítio Que não era dele Eu peguei minha mala E me mandei Para o Nordeste Procurei um tio meu Que era advogado Contei a história Para ele Ele perguntou Se eu sabia Fazer alguma coisa E aí eu contei Para ele Que sabia datilografar Na época Aquelas máquinas Hamilton e Olivetti E a secretária Dedógrafos E eu Ele me deu uma petição Rapidinho Datilografia Até hoje Eu digito muito rápido Por conta daquele curso A SDFG E ali mudou A minha vida Então Queridos amigos obstinados Quero dizer que foi O trabalho O estudo A determinação A disciplina A persistência E não desistir Jamais Que fez com que Eu transformasse Vários sonhos Em realidade Foi a educação Por exemplo Que me permitiu Engariar conhecimento Para me formar Em direito Em letras Eu tive a oportunidade De ter conhecimento Acadêmico Eu fiz mestrado Doutorado Vários MBAs Escrevi 27 livros Já Fui juiz Federal do trabalho Procurador Do Ministério Público Da União Professor Da Universidade Federal De Pernambuco Graças A educação Agora Foi O trabalho Com propósito A resiliência E o empreendedorismo Que me fez Construir Alguns sonhos Grandes Dentre eles O sonho Do grupo Ser educacional Que é um dos maiores Grupos educacionais Do Brasil Hoje Com mais de 330 mil alunos 13 mil colaboradores 13 mil colaboradores A gente forma 20 mil egressos Todos os anos É um grupo Que está na bolsa De valores Fatura um bilhão e meio Por ano E a gente está ajudando O Brasil A se desenvolver Porque a gente sabe Que um país Para sair de um estágio De subdesenvolvimento Para desenvolvimento Só através da educação Só através da educação Para ter uma ideia Nós temos hoje 8 milhões e meio De pessoas No ensino superior 8 milhões e meio E apenas 25% Dessas pessoas Estão nas universidades públicas Mesmo assim Nós só temos 17% da população Com idade universitária Na universidade É o pior índice Da América Latina Então eu queria que vocês Se ligassem Nesse vídeo aqui Que é um resumo Da minha história Eu sempre tive em mente Que eu ia ser uma pessoa De sucesso Isso era uma programação Mental que eu sempre tive Na minha vida Era um condicionamento mental Desde quando eu morava Lá em Vimenta Bueno E quando eu era Uma pessoa que vivia Numa linha de pobreza Extrema Sou o filho mais velho De uma família De 8 irmãos Sou filho de pais Analfabetos Aos 8 anos de idade Eu era engraxate de rua Quando eu terminei O primeiro grau Lá em Vimenta Bueno Lá não tinha Segundo grau Lá não tinha O ensino médio E aí Meu pai não podia Me mandar para estudar Eu procurei Meu tio aqui Que era advogado E comecei a estudar Para fazer o vestibular Para a direita Antes de me formar Eu resolvi Montar uma empresa De cobrança Chamada Janguinha Cobrança Eu me formei A empresa Começou a Ficar difícil E aí comecei a estudar Comecei a estudar E aí passei De juiz Passei entre os primeiros Colocado Consegui começar a escrever Os meus primeiros livros Só que eu tinha o sonho De empreender Eu montei o meu Primeiro empreendimento Que teve sucesso Que foi o Birô Jurídico E aí o negócio Começou a crescer Eu sempre quis Criar uma faculdade Primeiro prédio Do grupo C educacional Que é o bloco A Da faculdade Do Maurício Nacional Eu comprei fiado Em maio de 2003 Saíram os cursos Autorização do Ministério Da Educação Em 2013 O grupo foi para Bolsa de Valores Como o maior IPO da educação Ninguém faz nada Sozinho Eu soube fazer time E dentre eles Estão os membros Da minha família Que sempre Me ajudaram muito Na busca Na luta E no caminho Na trajetória Para o sucesso A primeira pessoa Que você tem que vencer É você Porque você É a única pessoa Capaz de desistir Dos seus sonhos Se você vence A você E nunca desiste Dos seus sonhos Você com certeza Vai alcançar O sucesso Capa da fome Aí eu pensei Pergunta para vocês Quero deixar Essa pergunta Para vocês Para vocês refletirem Como um jovem Que nasceu Em Santana dos Garrotes Que nome bonito Santana dos Garrotes Na Paraíba Filho de pais Analfabetos Agricultores Conseguiu Chegar A fazer parte Da lista Dos bilionários Da famosa Revista Fome É possível? É possível Logo olhe Para o seu colega Assim e diga Você está com cara De bilionário Hoje Você está com cara De bilionário Hoje Se o Janguier pode Eu também posso E pode mesmo E pode mesmo Agora Queria dizer Queria dizer para vocês Que Muita gente Fica dizendo Que não consegue Arrumar um emprego Não consegue Passar em um concurso Não consegue Crescer Prosperar Não consegue Ter sucesso Prosperidade A hiper Prosperidade Como ensina Piero Não consegue Adquirir riqueza Financeira Quando eu vejo Uma pessoa Com essas Lástimas Com essas Lamentações Com essas Lamúrias Eu digo Você já foi Num hospital Oncológico Quem já Aqui já foi Num hospital Oncológico Levanta a mão Quem já foi Num hospital Oncológico Sabe Que é problema Realmente As pessoas Ficam dizendo Que tem mais Problemas Que os outros Que não consegue Empreender Que não consegue Criar um negócio Que não consegue Ganhar dinheiro Todo mundo pode Meu amigo Todo mundo Sabe por quê Porque todo mundo Nascer para ser De luz É muita luz As negatividades As pessoas Assimilam Na formação Da sua personalidade Com seus pais Biológicos Ou substitutos Mas podem Se libertar Dessas negatividades Dessas crenças Negativas Desses padrões Negativos Dessas verdades Negativas E construir Tudo o que Elas quiserem Sabe por quê Porque todo mundo Nasceu para dar certo Todo mundo Nasceu para dar certo Porque existe Uma centelha divina Uma vida divina Dentro de você Uma divindade Dentro de você Que é o seu ser espiritual Que lhe potencializa Te capacita Para superar Todos os obstáculos E adversidades Que surgem na vida E olha que vão surgir Bastante Vão surgir Muitos obstáculos E adversidades Na sua vida Muitos obstáculos E adversidades Na vida de vocês Agora Porque as pessoas Fiquem dizendo Que não podem Claro que podem Os problemas E as adversidades Que surgem Na nossa vida Tem o tamanho Que a gente dá a eles Porque a gente Não pode conhecer A universidade Do sucesso Da prosperidade E da riqueza financeira Sem antes Passar Pelas escolas Do fracasso Pelas escolas Das dificuldades Pelas escolas Das adversidades São nas adversidades Nos obstáculos Nas dificuldades Que o nosso coração Cresce Ou melhor Partes Ou endurece Partes Ou endurece E o meu Ficou duro Tantos obstáculos Tantas adversidades Que o meu coração Ficou duro Eu criei couro De jacaré Depois de passar Por tantos obstáculos E adversidades Agora Todo mundo pode Desde que tome Inúmeras atitudes Na vida Não bosta Fica achando Que vai cair no céu Porque nada cai no céu Só chuva No céu Só chuva cai Tem que tomar Atitudes Providências Primeira delas Que eu ensino Nesse livro aqui O Código Secreto da Riqueza Que depois eu vou estar Assinando aí pra vocês Fazer um pré-lançamento Aí pra vocês O Código Secreto da Riqueza Que é um livro Que eu mostro Quais foram as principais chaves As chaves mestras As doze chaves mestras Que eu utilizei Ao longo da minha vida Para superar as adversidades Os obstáculos Crescer Prosperar E chegar A lista da forma Eu conto nesse livro Chave por chave Como eu fiz Como eu caminho O caminho árduo Do sucesso Da prosperidade Superei Todos os obstáculos E consegui Chegar lá Então a primeira coisa Que eu digo Tem que fugir Da doença Da vitimização Do miseralismo Do censortismo A patologia Do coitadismo Vocês sabiam Que no Brasil 200 Quase 220 milhões De habitantes Cerca de 5% Da população brasileira Sofre de algum tipo De doença física Ou psicológica 95% da população É sadia É sã Mas grande parte Dessa população Sã Sadia Meus amigos Obstinados Sofrem De um tipo De doença Que eu chamo De doença Do miseralismo Doença Do censortismo Será que sorte existe? Eu digo que sorte É a conjugação De conhecimento De conhecimento Habilidade Competência Determinação Compromisso Trabalho Luta Foco Persistência Compromisso Com seus sonhos Isso é que é sorte Também Na minha ótica Não existe azar Então 5 Grande parte Dessa população brasileira Sofre dessa doença Fazem-se de vítimas E dizem Que não é possível Não consigo crescer Não consigo prosperar Não consigo Conquistar A hiperprosperidade Como ensina Piero Não consigo ganhar dinheiro Ora meus amigos Quem se faz de vítima Quem se faz de vítima Perde sua capacidade produtiva E constrói sua própria prisão Entra na prisão Tranca-se E joga a chave fora Virando um prisioneiro Sem perspectiva De abasco Então nunca se faça de vítima Você tem que fugir Dessas crenças negativas Desses padrões negativos Dessas verdades negativas Que só fazem Te puxar Para baixo Essa é a primeira lição Que a gente passa Um sertanejo como eu Que superou Essas adversidades Você tem que dizer Para você mesmo É possível Eu posso Se janguei pode Eu posso É possível Não interessa De onde eu venha O que interessa É para onde eu quero ir Não interessa A minha circunstância Não interessa De onde eu venho Não interessa O que fizeram comigo Mas o que interessa É que eu vou fazer Com o que fizeram comigo Porque é possível E é possível Agora Além de fugir Do vitimismo Fugir das muletas E cadeiras De rodas invisíveis As pessoas Ficam criando Muletas e cadeiras De rodas invisíveis Dizendo que não é possível Que não pode sonhar E transformar Seu sonho Em realidade Que é a balela Tem que agir Tem que agir Tem que estudar Tem que trabalhar Tem que sair Da inércia Da letargia Da inação Do lugar comum Todo mundo Fica no lugar comum Sair da caixa Do piloto automático Não adianta Ficar no meio Da multidão Na mesmice Tem que procurar Procurar se diferenciar Das pessoas Tem que procurar Se diferenciar Do que é comum Procurar fazer Coisa diferente Procurar ser criativo Ser inovador E é exatamente Isso que eu trato No livro aqui Quais são as chaves Mestras que eu usei Ao longo da minha vida Primeiro decidir Mudar de vida Tem que decidir Gritar Bem alto E em bom som Eu vou decidir Eu vou sair Dessa vidinha mediana Dessa vidinha Medíocre E tem que começar A agir Porque não basta A intenção Intenção sem ação É mera alucinação E pode se transformar Em frustração O que é Uma aberração Tem que decidir E começar a agir Tem que sair Todo mundo fala Sobre isso Mas é importante Tem que sair Da chamada Zona de conforto Todo mundo fala Sobre isso Mas pouca gente Sai da zona Do conforto A zona do conforto É um lugar Muito confortável Muito gostoso Muito agradável Mas é uma zona Muito árida Seca Nada nela Cresce Nada nela Cresce É no final Da zona de conforto Que começa A zona da prosperidade Do sucesso E da riqueza Financeira Se a zona de conforto Uns trabalham Mais que os outros E outros usam Mais a cabeça Que os outros Meu pai Trabalhava demais Meu pai É uma pessoa Que eu modelei Muito na vida Agora Duas coisas Que eu modelei Trabalhar muito Meu pai Trabalhava com os braços Não trabalhava com a cabeça Trabalhava 15, 16, 17 horas Por dia Mas infelizmente Não tinha estudo Não trabalhava com a cabeça Não trabalhava com os braços Tanto é que Todos os empreendimentos Que ele tentou montar Não deram certo Todos os empreendimentos Que ele tentou montar Não deram certo Além de fugir Da doença Da vitimização Do miseralismo Do sensor tígio Começar a agir Sair da zona de conforto Você vai ter que começar A usar as chaves Os códigos Os códigos secretos Que não são secretos Não são secretos Todo mundo sabe E eu elenco aqui Decisão de mudar de vida Programação mental Para o sucesso Sentir-se merecedor Conhecimento Sonhar grande Networking Que foi falado por Pablo Otimismo e positividade Modelagem Modelagem Criatividade e inovação Na sociedade Na sociedade Na que a gente vive Que a sociedade Tecnológica Digital Tecnotrônica E disruptiva É de extrema importância Que você seja criativo Criatividade É você ter ideias Mas não basta Ter apenas ideias Você tem que colocar Ideias em ação Para gerar inovação Agora Quem quer Crescer Prosperar E ficar rico Construir riqueza material E riqueza financeira Tem que empreender É empreender É empreender Inicialmente na vida E depois nos negócios E o que é É empreender na vida É acreditar em você É saber que é possível É fugir das crenças Limitantes que estamos falando Fugir das negatividades Então antes de empreender Empresarialmente Você tem que empreender No seu CPF Na sua vida É você desenvolver Suas habilidades Socio emocionais Acreditar em você Porque quando você Acredita em você Você tem autoconfiança Você tem autoestima elevada Fazer empresa É muito fácil Adquirir habilidades técnicas É muito fácil Mas antes Primeiro você tem que vencer Você próprio Foi assim que eu fiz Ao longo da minha vida Logo Temos que começar A usar chaves Todo mundo conhece as chaves Mas pouca gente usa Os códigos Todo mundo Conhece os códigos Mas pouca gente usa Ou seja Dá os passos Passos que serão desconfortáveis E dolorosos Porque sucesso Duradouro Triunfos duradouros Vem de dores temporárias Dores temporárias São passaportes Para sucessos E triunfos duradouros Já diziam os ingleses No pain no gain No pain no gain Tem que sofrer Tem que trabalhar Essa história Que vai ganhar dinheiro Sem trabalhar Pode acontecer Mas é exceção E a gente não se orienta Por exceção A gente se orienta Por regra Todos vocês Têm que se orientar Pela regra E a regra É que tem que trabalhar Tem que estudar Tem que usar as chaves Tem que usar os códigos Tem que aplicar As chaves E os códigos Porque já dizia Mário Sérgio Cortella A vaca não dá leite Quem já ouviu Mário Sérgio Cortella Dizer que a vaca não dá leite Não dá Você tem que levantar De madrugada E correr para o curral Para tirar o leite da vaca Porque ela não dá leite Não é isso? Sucesso está inexoravelmente Vinculado A dor Até o músculo Para crescer Dói A pérola Por exemplo Ela só é criada Ela só é forjada Quando o grão de areia Entra nela E a ostra sente dor Para evitar sentir dor Ele cria a pérola São exemplos Pragmáticos De que tudo Para crescer Para prosperar Exige sacrifício Exigem sacrifício E aí quais são as chaves Que eu escrevo nesse livro Doze chaves Que lhe trarão Sucesso, prosperidade E riqueza financeira Vamos analisar rapidamente Aqui dentro do tempo Algumas Começar pela primeira Decisão de mudar de vida Decisão de mudar de vida Você tem que gritar Em alto e bom som Eu vou Mudar de vida Eu vou sair dessa Minha vida mediana Para não dizer medíocre Agora se você Estiver satisfeito Com ela Eu acho que Todo mundo aqui Quer melhorar Sabe por quê? Porque eu já construí Um negócio bilionário Eu já cheguei A lista da Forbes E estou começando Minha vida empreendedora Hoje Vou fazer mais Cinco negócios bilionários Alguém quer ser Meu sócio aí? Eu vou fazer mais Cinco negócios bilionários Porque eu sou Empreendedor compulsível Compossível Eu sou empreendedor Patológico Eu nasci assim Eu sou empreendedor Nato, serial Premeditado também O que é ser um Empreendedor premeditado? É aquele que se prepara Antes eu não me preparava Eu ia pela impulsividade E deu certo Mas hoje eu procuro Me preparar E todos têm que se preparar Todos têm que se preparar Daí a importância De decidir E começar A agir Agora Para você começar a agir Você não precisa estar preparado De imediato Comece a preparação E comece A decisão E comece a mudar de vida Porque o feito É melhor que o perfeito E o bom é inimigo do ótimo Já diziam os jargões populares Da vida aí Vamos começar E começar hoje Porque já dizia Buda Só um tempo para Mudar E se transformar E esse tempo é hoje É agora Tem que começar hoje Começar agora E todos vocês estão aqui Para isso Que eu acho que todos querem Mudar de vida E mudar para melhor Todos vocês querem sonhar Sonhar os grandes E transformar os seus sonhos Em realidade E aí eu escrevo no livro As grandes viradas Que aconteceram na minha vida Os grandes turn arounds Que aconteceram na minha vida Vocês podem perguntar Qual foi a sua primeira grande virada? Eu disse para vocês no início A primeira grande virada Foi quando Eu terminei o primeiro grau Na Paraíba Em Pimenta Buena Em Rondônia E lá não tinha segundo grau E meu pai queria Que eu fosse Trabalhar de agricultor Eu peguei minha mala E me mandei Já pensou se eu não tivesse Eu teria Ficado lá em Rondônia Trabalhando como agricultor Então essa foi Minha primeira decisão De mudar de vida E deu certo E eu tive Inúmeras outras viradas De chaves E daqui para frente Eu vou ter Inúmeras outras viradas De chaves Mas eu vou citar Ilustrativamente Algumas outras Por exemplo Eu queria ser médico Quando cheguei lá em Recife Mas quando comecei A trabalhar com o meu Que era advogado Comecei a aprender com ele Comecei a modelar ele E aí decidi fazer O vestibular para direito Me formei em direito Montei uma empresa De cobranças E a empresa quebrou Então não é só sucesso não Meu amigo Muitos fracassos Na garupa do sucesso Caminha sempre O fracasso Cavalga sempre O fracasso Muitos fracassos E aí eu decidi Fazer concurso Para juiz federal Para ser um plano De estudar Três anos Seis horas por dia Todos os dias Inclusive sábado Domingo e feriado Com dois anos Eu tinha visto o programa Três vezes Mas antes de passar Eu reprovei Em vários concursos Em vários Porque repito Na garupa do sucesso Cavalga sempre o fracasso Reprovei em vários Mas com dois anos Eu já tinha visto o programa Três vezes E aí eu consegui passar Entre os primeiros colocados No primeiro concurso Passei para juiz federal Depois Para procurador Do ministério público Da união Professor da universidade federal Porque o conhecimento Que você vai agariando Ele tem limite Você vai agariando Conhecimento As questões de concurso Elas são limitadas E aí consegui passar Agora Juiz por dois anos Eu ia ter que morar No interior Eu não queria Porque eu tinha Um sonho Os grandes Eu queria empreender Eu queria montar Um cursinho para concurso Eu queria montar Uma faculdade E se eu permanecesse Como juiz Eu não ia poder Porque eu ia ter que morar No interior Ia ficar uns oito anos lá E aí eu tive a coragem De pedir exoneração Eu não me aposentei Eu pedi exoneração Do concurso De juiz federal Cargo de juiz federal Meus colegas quase morrem Do coração Mas eu queria empreender Eu queria criar Coisas que gerassem valor Para mim Para a sociedade Eu queria ganhar dinheiro O juiz federal Tem uma vida maravilhosa É um cargo Respeitadíssimo Uma vida maravilhosa Eu era professor também Palestrava Ganhava Os FI Fis da palestra Mas eu queria ser rico Porque eu já tinha Programação mental Para ser rico Eu me sentia merecedor De ser rico Eu queria ser Bilionário E essa programação mental Eu tinha desde criança Desde menino Quando eu comecei A namorar com minha mulher Que está aqui presente Sandra 32 anos juntos Graças a Deus 32 anos de casado Agradeço a Deus Por tê-la comigo Quando eu fui Quando eu fui conhecer Eu com 23 Ela com 16 Quando eu fui conhecer A mãe dela Ela não tinha mais pai O pai tinha falecido Eu cheguei lá na casa Da mãe dela Com aquele sapato de verniz Porque eu já usava Sapato de verniz Já era encherido Já era atrevido Ousado E aí botei o pé Assim no sofá Sofá simples Mas muito limpinho E disse Dona Rolandina Pode acreditar em mim Que sua filha Porque você é um cara De muito sucesso E você é um cara Muito rico Eu não sabia Como construir ainda A riqueza Mas já tinha Aquela programação mental E essa é uma das chaves Também Que está no Código secreto Da riqueza Você tem que se programar Mesmo sem saber Como vai chegar lá Mas tem que se programar E tem que se sentir Merecedor Para chegar lá Porque quem tem programação Quem tem mente Para a pobreza Quem não vê riqueza Na sua imaginação Jamais verá No seu bolso Ou no seu extrato Bancário Você tem que Ter programação mental Para a riqueza E para o sucesso Senão jamais Vai conquistar Então eu estou falando Sobre a primeira chave Quando você decide Mudar de vida Você tem que vencer Os inimigos E quem serão Ou quem é O seu maior inimigo É você mesmo É você mesmo Muitas pessoas Podem cuidar de você Das suas habilidades Das suas capacidades Mas não pode ser você Jamais pode ser você Agora você É seu maior inimigo Porque é você quem Pode procrastinar Sabotar O seu sonho Os seus ideais E seus projetos de vida Seus inimigos É seu ego Sua preguiça Sua desídia Sua falta De força de vontade Falta de disciplina Falta de compromisso Falta de métodos Falta de sonhos Esses são Seus maiores inimigos Porque quando você Vencer seu maior inimigo Você vai se tornar Invencível Porque quem vence o outro É forte Mas quem vence A si mesmo É Invencível Quando você começar A vencer Esses seus defeitos Esses seus vícios Você vai se tornar Invencível E vai chegar Aonde você quer chegar Agora tem que começar Meu amigo Mesmo sem estar preparado Claro que Se preparando E se fracassar Todo mundo fracassa Eu fracassei várias vezes Eu estou contando aqui Só vantagem Mas ao longo da minha história Tiveram vários fracassos Muitos Já quebrei Umas três vezes Recentemente Fui investir Numa grande empresa Que não era meu foco Estava fora do foco A empresa quebrou também Claro que tiveram Outros negócios Que deram certo Como o Grupo C Educacional E outros que eu estou investindo Agora Que são inúmeros Como por exemplo O Fundo Bossa Nova Que eu sou um dos controladores Do Bossa Nova Como por exemplo A Iptich Que é uma empresa Que investe em startups Mas fracassei muitas vezes Agora Se fracassar Recomece Porque o Recomeço É uma oportunidade divina De você fazer Com mais experiência Mesmo aquilo Que você já fez De você não cometer Os mesmos erros E fracassos Grandes personalidades Da história Grandes personagens Do mundo Recomeçaram Inclusive Deus Que é o maior empreendedor Do mundo Recomeçou Deus recomeçou E fez o novo mundo Recomeçou Através da arca De Noé Com Noé Agora Noé não começou A construir a arca Quando começou A chover Não amigo Amigo obstinado Começou muito tempo antes Porque o sucesso É alcançado A médio E longo prazo Você tem que ser Mediatista Jamais imediatista Eu depois de Quarenta anos Quarenta anos De muito estudo De muito trabalho De muita luta De muitas noites Sem dormir Eu obtive sucesso Da noite pro dia Depois de quarenta anos Eu cheguei a lista Fórmula Mas depois de quarenta anos Então não é da noite Pra o dia Não é da noite Pra o dia Agora Comece Fracassar Recomece Fracassar Recomece De novo Você só não pode Desistir Você pode até Recuar dos seus projetos Se você está na rota Errada No caminho errado Aí você Dá uma Volta Recua Depois retoma No caminho certo Pega as consultorias Assessorias Abalizadas E retoma No caminho certo E uma vez retomado Não pode desistir Jamais Porque quando a gente Desiste de um sonho De um projeto De um propósito de vida A gente desiste De tudo que vem Depois dele Já dizia Steve Jobs Quando você desiste De algo na sua vida É um pedacinho Do seu futuro Que deixa De existir Logo a gente Tem que sonhar Os sonhos grandes Persistir Insistir E não desistir Se tiver que desistir A gente tem que desistir De ser Fraco Se tiver que desistir Tem que desistir De desistir Desistamos Apenas De desistir Ou melhor Você pode até Desistir de algo Na sua vida Desde que seja Do pequeno Para perseguir o grande Ou do bom Para perseguir O ótimo Aquilo que é ótimo Porque a vida Tem duas regras A primeira A primeira É não desistir Dos seus sonhos Ideais Projetos E propósitos De vida A segunda regra É não esquecer Da primeira regra Adversidade Vão surgir Já dizia Ayrton Senna Nosso grande ídolo Nas adversidades Uns desistem Uns desistem Enquanto outros Batem recordes E você Faz parte De qual time Dos que desistem Ou os que Batem recordes Você tem que escolher Eu estou começando Minha vida empreendedora Hoje E já caminhei Uma caminhada Longa Árdua Porém De sucesso De prosperidade Sucesso e prosperidade São não apenas Do ponto de vista Financeiro Porque eu escrevo Nesse livro O quadro secreto Da riqueza Que a gente Que existem Diversos tipos De riqueza E a riqueza Mais importante Não é aquela Que a gente toca Mas aquela Que a gente sente Porque a riqueza Financeira Deve ser apenas A consequência De uma causa A consequência De propósito Porque viver Com propósito É viver de verdade O resto é apenas Existir Apenas sobreviver Existe a riqueza Da saúde Que adianta Dinheiro Se você não tem Saúde Principalmente Numa pandemia Que a gente passou Talvez volte Eu espero Peço a Deus Que não Tem a riqueza Da família Quem não tem Família Ou tem famílias Destraçadas Não é rico Mesmo que tenha Dinheiro Não basta apenas Ter dinheiro Você tem que ter A riqueza espiritual Tem que ter Uma espiritualidade Elevada Graças a Deus Eu sou uma pessoa Temerosa A Deus Vou à igreja Oro todos os dias Procuro fazer o bem Tenho fé em mim E em Deus Porque fé é a matéria Prima Que dá um norte Sublime A nossa vida Com fé tudo é possível Sem fé Nada É possível Eu falo também A gente se pautar Pelos princípios E preceitos Transcendentais Para uma vida Humana digna Que é viver Trabalhar De acordo Com valores Valores universais Da ética Da honestidade Da integridade Da probidade Ou seja Fazer a coisa certa Porque quando você Não faz a coisa certa Meu amigo Você pode até ganhar dinheiro Mas vai cair do cavalo Um dia Vai cair do cavalo Um dia É isso Daí a importância De a gente ter fé E de viver De acordo com a fé Viver de acordo Com os valores Com os princípios Com os preceitos Universais Para uma vida Humana digna Daí eu queria Que vocês fizessem Um juramento E dissessem Para vocês mesmo Eu vou sonhar Meus sonhos Grandes impossíveis E não vou desistir Até viver a vida Que sempre sonhei Porque a vida É uma questão De fazer Até dar certo E não se der certo A vida é isso É fazer Até dar certo E não se der certo Logo meus amigos Queria que vocês levantassem aí Levantem aí por favor Vamos animar Está todo mundo dormindo já Vamos animar aí Quero que vocês digam Hoje eu me liberto Do meu passado E começo a construir O meu novo futuro Hoje eu me liberto Do meu passado E começo a construir O meu novo futuro Porque eu sou obstinado E serei bilionário Aê É isso aí Sabe por quê? Sabe por quê? Porque vocês não podem Pode sentar Vocês não podem ficar Terceirizando a vida de vocês Vocês não podem ficar Quarteirizando a vida de vocês Vocês tem que ser A escultura A obra de vocês Porque vocês tem que ser O condutor O líder O fiador O motorista Do seu destino Do seu destino Vocês tem que ser Como eu disse Como eu vi aqui O mestre cerimônia dizer Vocês tem que ser O protagonista Da história de vocês Vocês tem que ser O presidente E o CEO Da vida de vocês Que outras pessoas Podem até caminhar Podem até caminhar com vocês Mas não vão caminhar Por vocês Só vocês São o seu céu E o seu inferno Então tudo depende de vocês Mas é importante Ir atrás de modelagem Ir atrás de mentorias Como essa Porque a modelagem É uma outra Chave Um outro código Para o sucesso E para a prosperidade E para a riqueza Financiera Feitas essas considerações Mas eu queria dizer Que todos vocês Vão chegar lá Desde que decidam Mudar de vida Programem-se mentalmente Para chegar lá Sintam-se merecedor Sonhe Sonhos grandes E quando eu falo De sonhos grandes Eu quero dizer Que vocês tem que ter A mentalidade De não ser De querer ser Sempre Alexandre o grande Nunca Alexandre o médio Jamais Alexandre o pequeno Alexandre que aos 33 anos Conquistou o mundo Por que a gente Não pode conquistar O nosso mundo E na época Não tinha internet Nem antibiótico Já imaginou Viver sem internet Sem antibiótico Agora Saibam que O sonho de vocês Não virão Buscar Vocês na porta Das suas casas Vocês tem que acordar cedo E sair correndo atrás dele Para materializá-lo Porque a distância Entre o seu sonho E a realização dele Ou deles É a quantidade de energia Que vocês vão despender Para chegar lá Para realizá-lo Eu queria dizer a vocês Que eu sou um homem De sonhar muitos sonhos Porque o homem De um sonho só É pobre de espírito E de espírito pobre Eu nasci Para sonhar muitos sonhos E ao longo da minha vida Venho realizando vários Sonhando outros E uns poucos Restam sepultados Na cova do tempo Ou seja Eu não consegui Realizá-lo E sonhar sonhos Impossíveis Porque só o impossível É digno de ser sonhado O possível Repito Cole-se No solo fácil De cada dia Já dizia o Walt Disney Que é sempre divertido Sonhar o impossível Sempre divertido E para chegar Ao impossível Basta acreditar Que é possível Porque o impossível É dividido Em várias partes possíveis Você vai realizando Parte por parte Até chegar ao impossível Quando eu falo De sonhos impossíveis Eu não estou falando De sonhos irrealizáveis Não Estou falando De sonhos grandiosos Porque o grande Empreendedor brasileiro Um dos maiores Que eu chamo De empreendedor nato Serial Jorge Paulo Lemos Já ensinava a gente Sonhar grande Dá mesmo trabalho Que sonhar pequeno Então sonhemos Nossos sonhos Grandes e impossíveis E com muita determinação Muita disciplina Muita persistência Muito foco Muita obstinação Lutemos para chegar lá Que a gente vai chegar Olha que eu já tive tantos sonhos Meu primeiro Era uma casa cheia de pão doce Segundo era ser médico Não realizei Troquei pelo sonho De ser advogado Sou advogado hoje Sonhei em ser juiz federal Consegui Ser procurador Do ministério público Consegui Sonhei em ser mestre Ser doutor Consegui Eu sou doutor em direito Tenho muita satisfação De dizer que sou doutor em direito Tenho um doutorado Tenho um PHD Sonhei em construir Um cursinho para concurso Que foi embrião Do grupo ser educacional Construí E comecei ensinando Cinco matérias Sozinho Porque o empreendedor Ele é ousado Ele é corajoso Ele é obstinado Ele vai com medo mesmo Ele vai com medo Todo mundo tem medo E medo é até bom Para fazer com que você se prepare Da melhor forma possível Para enfrentar As suas tarefas E as suas atividades Você não pode ter O excesso de medo É o pânico Você não pode ter pânico Você tem que controlar o medo Por quê? Coragem não é a ausência do medo Coragem é a gestão eficaz do medo É a vitória É o triunfo sobre medo Mesmo com medo Vai com medo Liga o botão do foda-se E vai embora Enfrenta Qualquer coisa Qualquer atividade da vida É assim que a gente tem que fazer Eu queria dizer a vocês Já o tempo já acabou Que quando chegarem lá E vão chegar Tenha humildade Procure ter humildade Porque Quando você começa A perder a humildade Você tem que ser ousado Eu sou ousado Eu sou uma pessoa Com autoconfiança Mas tem que ter humildade Porque quando começarem A perder a humildade É o começo Da sua derrocada Quando você começar A perder a sua humildade Lembre sempre que Mesmo quando você estiver grande Sempre vai haver Alguém maior do que você Você pode até inspirar Pode até motivar Mas sempre vai haver Alguém maior do que você Em qualquer área E por que o mar é grande O mar é grande Porque tem a humildade De colocar-se abaixo Dos rios Para receber as suas águas Veja Tem algo maior que o mar E ele coloca-se Inferior à situação Dos rios Para poder Receber As suas águas Da importância De sermos humildes Agora A humildade Tem medida certa E limite também Ele começa Quando você Respeita os direitos Dos outros Mas espera E exige Que todos Respeitem Os seus direitos Também Humildade Em excesso É burrice Ou falta De autoestima Então tem que ter limite E temos que ser gratos Meus amigos Quando chegarem lá E muitos já chegaram E vão chegar mais Todos estão aqui Porque querem chegar Em lugares Extraordinários Maiores do que já estão Mas quando chegarem lá Tenham gratidão Em primeiro lugar A Deus Porque sem Deus Nada tem valor Sem Deus Nada tem valor Em segundo lugar Aos seus colaboradores Eu por exemplo Só no grupo C Tenho 13 mil colaboradores Eu digo Eu tenho as ideias Eu começo a fazer Mas são eles Os principais atores Do meu Ou dos meus empreendimentos Sem eles Eu não seria ninguém Daí a importância De sermos gratos Às pessoas Que estão conosco Sejamos gratos Às pessoas Que nos ajudaram Aos nossos amigos E especialmente A nossa família Porque na hora Das dificuldades Na hora do pega pra capar Todo mundo Se afasta Só eles vão ficar Junto a nós Porque a gratidão Consiste num sentimento Irremunerável E inexprimível E no dicionário De Deus A gratidão Vem antes Da bênção Vocês sabem disso Quem não é grato Aos alicerces Que o precedem Não é digno Do sucesso Que o sucede Muito obrigado Que Deus abençoe Vocês Vocês Sensacional Mais aplausos Quem quer ficar milionário Aplauda de pé Botar a galera Que ia ficar milionário Talvez nem milhão Pessoal Vamos tirar uma foto Aqui agora Vocês Quero que todos Ficar com essa lembrança De vocês Vem pra cá Vamos tirar uma foto Com essa lembrança Linda aqui com vocês E publica aí No meu instagram Dá uma comentada aí Obstinados do arcade Escreva Obstinados do arcade Uhul O que é o que é o que é o que é o que é?